Dinâmica, Mari? Vamos, vamos. Dinâmica. Ó, é simples. A gente vai falar uma situação pra vocês e aí vocês jogam daí uma música que vocês acham que combina com o momento. Tá? Vocês escutam daí. Essa aqui, o Belo vai matar de primeira, quer ver? Qual? Uma música pra treinar até o monstro sair da jaula. Aquela música que quando você tá lá... O que que você tá ouvindo? Pura adrenalina. Não, mas assim não é cantando. Rapunha. É a palinha, é a palinha, é por aí. Nosso grande prateado. Rapunha, rapunha. Não deixa, não deixa Vê se nosso lance cair na rotina. Você tá fugindo dessa adrenalina. Puxou a galera. Aqui, ó. Quero uma paixão. Aceita. Assume de vez essa vontade louca. Em qualquer lugar a gente... O cara tá com calor, já sai tirando a roupa. Tá treinando, tá treinando. Não tem porque fugir dessa atração. É louco. Aí, faz um som menor. Som menor. Som menor. Também tem essa aqui, ó. Então me ajude a segurar Que essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Tigue, 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 ê A do baralho, tigue, 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 ê A do baralho, tigue, 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 ê Bora, badeira, badeira, badeira Uh! Próxima! Aquela pra fazer a média com a sogra. Boa! Vou fazer um bingo lá na casa da vovó Vou fazer um bingo lá na casa da vovó O prêmio é minha sogra Sai de uma pedra só Essa é pra ficar grandão Será que minha sogra tá ouvindo? Corta, corta Quem ganhou tem que levar Joga essa merda Coitada da sogra Minha sogra é maravilhosa Tia Bara, eu te amo Operou hoje Não faz isso não Domingo vai ser maravilhoso O almoço de domingo vai ser Climaço Eu gosto muito mais Sério mesmo Eu sou apaixonado pela minha sogra Eu acho que sogra devia ter dois dentes Um pra doer e outro pra beber garrafa Gente, pelo amor de Deus Vamos cortar A próxima Uma música pra se arrumar pra sair com a gata Música pra se arrumar Tá lá, vai jantar hoje fora Tá naquela animada O que você bota quando tomar banho pra se arrumar? Eu gosto de R&B Mas como nós não vamos cantar em inglês aqui agora R&B R&B Entendi, entendi Entendi, entendi Você não sabe me dar Ele vai lá O amor que eu sempre quis Vamos pra cima Vou confiar em você Não vai me enganar Quem ama nunca traz Quero viver em paz Então vê Se não me faz sofrer Rapaz Que palinha, hein? Meu Deus do céu Luther Vandross Menino, vai Fiquei até nervoso Calma, respira, mano Vocês arrasam demais, gente Que brisa vocês três Aquela pra consolar O amigo que levou um chifre Tadinho Ela tem que ser pagode pra cima É, pra dar um up Pra consolar o amigo Consolar o amigo Levou um chifre Bate no peito Grita bem alto Abre o sorriso Canta e diz Eu mereço ser feliz Eu mereço ser feliz Bate no peito Não, pro cara ficar feliz O cara que levou um chifre Ele tá feliz É, nós Eu mereço Eu mereço Eu mereço Eu mereço Eu mereço Eu mereço Gente, não dá com vocês Vocês causam muito É verdade Todo cartilho pra coisa É pouco É verdade Meu Deus Ô Vlad O Vlad falou alguma coisa Eu tava tão empolgada Na confusão Que eu não ouvi nada O que o Vlad disse Vamos pra próxima Deixa a gente aqui Só mais uma Essa é boa Pra ouvir no trono Boa Vou falar uma intimidade agora Sim E eu acho que isso deve acontecer Com vocês também Mas É Violão, cara Não tem como desassociar Cocô e violão? É mesmo? É total, pô Anda lá da lado Violão É a primeira coisa A primeira coisa que passa Pela cabeça É pegar o violão Quando a gente chega no hotel E o banheiro não dá a extensão Pra ter o violão no colo Não É Porque não dá pra ter De lado Não, porque a acústica do banheiro É sensacional É legal, sensacional E pra compor também Maravilhoso Maravilhoso Isso é sério É o momento É onde você tá livre de todas Sério De todos os pensamentos ruins Porque você tá fazendo uma coisa Que de verdade é prazerosa Isso é realmente íntimo É uma coisa que você... Isso é realmente solo, né? Essa é uma revelação polêmica Não, sim É uma... É uma passada Isso é prazeroso É igual aquele vídeo Que desse Gonçalo que eu tava falando Por exemplo, hoje o Ferru chegou aqui Eu não ia montar Trouxe o violão Eu já fechou aí Não, eu só não trouxe o violão Mas cagou Mas cocô, velho Gente, toca Vamos finalizar Gente, acho que é melhor mudar a dinâmica Vamos finalizar E aí